Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro, eu não preciso nem dizer para vocês que isso aqui é um programa de utilidade pública que a nossa querida TVE apresenta todos os dias. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui, a partir das seis e meia, seis e meia um pouquinho, termina o radar, termina a boa música do radar e nós começamos aqui e vamos até por volta de sete horas da noite tratando de diversos assuntos, todos eles do maior interesse de cada um de vocês, tá? Nós tratamos aqui de direito do consumidor, do trabalho, direito de família, direito comercial, direito imobiliário, direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos diariamente aqui no programa. E quando eu digo nós tratamos, é porque nós respondemos as perguntas que vocês fazem. E é graças a vocês que esse programa existe. Então vocês podem perguntar sempre, vou dar os endereços que estão aí, esses que estão na tela, é consumidorempauta.com.br, é o nosso e-mail. Podem ligar para o telefone 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE. Ou então, se preferir, pode mandar uma mensagem de texto com uma pergunta através do telefone que é 51, é o prefixo, né? 985-946-773. Vou repetir? 985-946-773. Então, participem desse programa, façam o favor de participar, que a gente vai, na medida do possível, respondendo a todas as perguntas de vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante aqui. Nós vamos tratar da dificuldade de conseguir um emprego no Brasil, mais especificamente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, é sobre isso que nós vamos tratar e eu já já vou dizer para vocês quem são os participantes do programa de hoje. Antes, eu quero mandar um grande abraço, um abraço mesmo sincero de agradecimento à dona Lúcia, que me encontrou lá no restaurante onde eu almoço sempre, ali na rua da praia. Dona Lúcia disse que me chamou de Machado, então me conhecia, me conhece, porque assiste todos os dias o nosso programa. E quando ela, às vezes, está meio ocupada, o filho dela, o Wilson, para quem eu também mando um abraço, vai lá e diz, mãe, está na hora do programa. Ela vai lá e fica nos assistindo. Grande beijo para a senhora, dona Lúcia, um grande abraço para você, Wilson. Bom, nós vamos receber hoje aqui com um prazer enorme o meu querido amigo, que foi quem me apresentou essa gravata aqui, foi meu amigo secreto no final do ano, me deu essa gravata linda aqui, ele tem um bom gosto, porque é vermelha, né? Então, ele é o meu querido amigo João Custódio, que é empresário contábil. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Machado. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, dando contribuições para os telespectadores da população de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. O prazer é todo nosso, João, sabe perfeitamente disso, né? E o João teve o prazer de nos trazer hoje aqui uma pessoa que eu tenho certeza absoluta vai contribuir demais com o programa. É o professor Hélio Nascimento, graduado e mestre em administração, consultor em gestão e carreiras, professor de pós-graduação na SPM e autor do livro Conversas sobre Gestão, sobre o qual eu vou falar em seguidinha. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, obrigado aí pelo convite, por nós estarmos conversando, esse tema extremamente relevante, recorrente, né? Quanto mais avançamos, mais aprendemos em relação à complexidade do emprego no Brasil. Professor Hélio Nascimento, além de tudo isso que eu já disse aqui, ele é autor desse livro aqui, Conversas sobre Gestão. Vou mostrar para vocês o livro e vou dizer o seguinte, a primeira pessoa que ligar para cá, que telefonar para cá, falar com a Isabel e disser que está assistindo o programa, vai levar de presente o livro do professor Hélio Nascimento, tá bom? Autografado e tudo. É só pegar aqui no nosso departamento de marketing. Esse é o livro. Muito obrigado, professor, pelo livro que está aqui e vamos fazer com que um dos nossos telespectadores tenha o prazer de receber o livro de presente. Vamos então às perguntas, que são muitas, que já estão aqui, porque emprego no Brasil é uma coisa difícil, não é, professor? Emprego não está muito fácil, não é? É, não está muito fácil, até em função de toda a crise que nós viemos vivendo aí desde os 14 para 15, infelizmente muitas empresas foram obrigadas a reestruturar-se, enfim, diminuir as suas posições e com isso aí tornou o espaço que já era competitivo mais ainda. Soma-se a isso pessoas extremamente qualificadas estão no mercado também buscando oportunidades, o que torna aí essa competição voraz em termos de a conquista de uma vaga, independente do nível. A gente percebe isso em níveis superiores, em níveis de gestão, diretores, por exemplo, e até mesmo aí a primeira oportunidade para aqueles que estão recentemente se formando e querendo iniciar sua trajetória no mercado. Professor, tem uma pergunta aqui que vem da cidade de Canoas, o nosso telespectador é o Diego, ele diz o seguinte, tem mais de 50 anos e estou encontrando dificuldades para me colocar no mercado de trabalho, ele não é o único, com certeza. E ele quer saber o seguinte, professor, o mercado discrimina profissionais acima dos 50 anos? Infelizmente, nós temos ainda esse preconceito, essa discriminação com profissionais, nessa idade de referência que é os 50 anos, no momento em que as empresas entendem que talvez esses profissionais venham ter mais dificuldade de se adaptar a ambientes que hoje temos toda a questão da digitalização, da tecnologia, ambientes mais simples em termos de hierarquia, da maior flexibilidade, mas ao mesmo tempo algumas empresas estão se dando conta que a experiência que essas pessoas acumularam, ela tem uma valia enorme de somar exatamente com, por exemplo, com os jovens. Mas essa constatação não é muito difícil de ser feita. Perguntar aí dentro das empresas, nos últimos 12 meses, qual foi o profissional contratado acima de 50 anos? Apesar do discurso em algumas empresas negar isso, mas na prática, infelizmente, nós encontramos essas barreiras. João Custódio. O João está acostumado a tratar muito desse assunto também de emprego, porque atende a diversas empresas, então sabe exatamente o mal que isso aí está causando aos brasileiros, ao Brasil, e tomara que comece a se remediar aos poucos e vá melhorando. Eu tenho uma pergunta aqui, João, que vem da cidade de Gravataí, quem pergunta é a Sabrina. Estou desempregada e ela quer saber como deve iniciar a procura por um novo emprego. Bom, então, agradeço a Sabrina por ter feito essa pergunta, porque provavelmente é uma dúvida de muitas pessoas que estão agora procurando trabalho. Então, a gente fala que o primeiro passo é atualizar o currículo, divulgar o currículo nas plataformas digitais de emprego e também comunicar a sua rede de contatos, amigos, familiares, conhecidos, que ela está à procura de um trabalho. Então, ela tem que começar a divulgar isso. Um outro ponto, estamos já em algumas dicas para a elaboração do currículo. Primeiramente, eu tenho que ser um currículo sucinto, colocando as informações, as três últimas oportunidades de trabalho que ela já trabalhou e também colocando os três cursos que são mais relevantes para ele. Às vezes, as pessoas que trabalham, têm uma experiência mais longa, que querem colocá-las as dez experiências profissionais. Então, o importante no currículo ser sucinto e selecionar aquelas três últimas que são as mais relevantes. Também é importante... Não, não, não. Pode falar. Também é importante, né? As pessoas têm... Algumas que colocam o número dos seus documentos, né? CRG, CPF. Então, a gente também recomenda que não coloque essas informações que, no momento certo, vai ser solicitado e não precisa colocar no currículo. O outro ponto é não precisa botar o endereço completo. O bairro e a cidade já são suficientes para o entrevistador. Um telefone para contato? Ah, o telefone, sim. Um telefone, e-mail para contato, né? Claro. Uma breve descrição do objetivo profissional dela, né? Dos objetivos, a área de atuação que ela tem interesse em trabalhar. A atenção para a autografia e concordâncias verbais. Então, a importância para a pessoa fazer esse currículo com calma e fazer uma revisão, porque, às vezes, uma concordância verbal já pode estar se classificando ela de um processo seletivo, né? E a simplicidade é o melhor caminho. A gente recomenda, nós temos uma agência de empregos na Forra, e a gente sempre recomenda que um currículo tem que ser sucinto, passar informação e, de preferência, de uma página. Porque o empregador, o analista, a pessoa que está selecionando, ela está provavelmente olhando vários currículos. Então, tem que ser um currículo que seja sucinto e que realmente passe as principais informações, conforme eu falei agora há pouco. O currículo deve ser sucinto, limpo, claro, objetivo. Isso aí, né? Não precisa mais do que isso. Porque as pessoas, às vezes, perdem tempo e ficam escrevendo três, quatro, cinco páginas, né, professor? Eu acho que é importante adicionarmos aí que muitas vezes as pessoas querem mostrar tudo no currículo, né? Hoje em dia não se tem tempo para ler as cinco, seis páginas, né? E o currículo, ele deve ser algo que desperte a curiosidade e o interesse de que essa pessoa seja conhecida, né? No momento que a gente escreve demais, é quase que está reproduzindo uma futura entrevista, acaba até mesmo não tendo essa oportunidade. Então, tem que tomar um cuidado em relação a essas questões. Professor, tem uma notícia boa aqui, ó. Nós já temos uma ganhadora para o seu livro aqui. É a dona Terezinha de Almeida Lino, do bairro Restinho, aqui de Porto Alegre. Ela se quer ter a espectadora assídua do programa. Agradece e manda um abraço a todos. Muito obrigado, dona Terezinha, para a senhora também. E elas que vêm buscar o livro aqui na sexta-feira. Então, depois do programa, o senhor pode autografar o livro para a dona Terezinha e nós vamos entregar para o nosso departamento de marketing, que ela vai buscar por lá. Muito obrigado, dona Terezinha, pela sua audiência e por estar conosco aqui. Professor, a pergunta agora é a da Karen. Ela é aqui de Porto Alegre mesmo. Estou me formando esse ano, mas só fiz um estágio e não possuo experiência CLT. O que coloco no currículo? Essa é uma pergunta, assim, frequente, que, enfim, alunos, jovens me procuram. Porque, é lógico, são pessoas que estão lá nos seus 23, 24 anos de idade, terminando em uma faculdade. E é importante, primeiro, ter consciência que o entrevistador, o selecionador, sabe que essa pessoa não tem experiências, vamos dizer assim, somadas, porque é jovem e, certamente, deu uma atenção maior à vida acadêmica. Mas, por outro lado, eu sempre insisto que tem história para contar. Nesse momento, as empresas estão preocupadas muito mais com as habilidades, atitudes, vamos dizer assim, comportamentais. E, portanto, se você teve a oportunidade de liderar o time de vôlei durante o colégio, se você teve iniciativas de, poxa, ajudar lá na área financeira de uma creche aos sábados, se você coordenou aí a formatura da turma na faculdade, onde eu quero chegar é de que realizações, não necessariamente dentro do ambiente de trabalho, elas também são avaliadas nesta faixa, vamos dizer assim, do iniciante, demonstrando a iniciativa em buscar daqui a pouco um aperfeiçoamento e um desenvolvimento em um idioma, em poder conviver com outras pessoas, de ter exercido mesmo que informalmente a liderança, aqueles que praticam esportes, é algo assim que oportuniza muito esse exercício. E essa é a história que, eventualmente, ela tem que ser colocada no currículo. Trabalhos que possam ter sido feitos na faculdade, que deram um nível de conhecimento diferenciado, vamos dizer assim, para esse estudante, ele é interessante porque demonstra interesse em alguns temas. Então, eu sempre comento, assim, que independente de já ter entrado numa empresa ou não, numa trajetória de 18, 20, 21 anos, as pessoas têm história para contar. E hoje, mais as empresas estão preocupadas com a pessoa no seu todo, na maneira que ela se comporta e reage no ambiente de trabalho, do que necessariamente apenas aí com a questão técnica. Que bom. E hoje nós temos também o pessoal que faz estágio, né? Hoje o estágio é obrigatório, me parecem todos os cursos, isso aí dá uma pequena experiência para cada um também, né? É, o estágio é uma ferramenta excelente para desenvolvimento profissional. Quase que perguntava hoje a diretores, enfim, gestores dentro de empresa, quem não foi estagiário antes. Quem não foi, pois é. Eu fui estagiário. O problema é que muitas vezes a gente, muito jovem, não dá... Não dá importância aqui. Não dá importância a todo conhecimento e situações que estão ocorrendo ao lado. Não sabe aproveitar o estágio, né? Meu amigo João, vamos lá então. Bom, a próxima pergunta é do Arthur, que também mora aqui em Porto Alegre. Olha aqui que interessante a pergunta do Arthur. Eu aqui tenho um... Alguém que me comanda aqui em relação à minha gravata, que é o Sano. Ele fica ali atrás da câmera, ali, diz assim, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, e eu vou ajeitando a gravata como eu posso. Mas o Arthur quer saber o seguinte, João. Como devo me vestir para ir a uma entrevista de emprego? Bom, boa noite, Arthur. Não pode ir de bermuda, né? Olha, isso é relativo, tá? Isso é relativo. O importante é conhecer a cultura da empresa da qual você vai ser entrevistado. Se, por exemplo, a empresa tem um código de vestimenta mais informal, muito frequente, empresas de tecnologia, como empresas de publicidade, então requer, nesse caso, que você vá mais informal. Por exemplo, eu, se vou numa empresa em que o dress coach é mais informal, e eu ir de gravata até eu vou ficar meio um ninho fora do... Até eu tenho um cliente de tecnologia, quando eu vou lá de gravata, todo mundo me olha meio com alienígena lá, né? E, ao mesmo tempo, assim, empresas em que são mais formais, então empresas de advocacia, de auditoria, por exemplo, né, que geralmente tem uma vestimenta mais formal, nesse caso, o candidato tem que ir mais formal. Então é importante saber qual é, pesquisar a empresa antes que você vai ir, para entender como é que é o grau de informalidade dessa empresa. É importante também, né, de as meninas, mulheres, evitar um pouco de cortes, maquiagens e acessórios muito exagerados, né? Os homens cuidar um pouquinho do corte de cabelo e tal, para ter sucesso nessa entrevista. Mas o importante é realmente conhecer o estilo da empresa. Quando eu perguntei para o João, aqui no começo, se podia ir e não podia ir de bermuda, claro que eu estava exagerando, vendo um clima terrível como o nosso, mas eu, às vezes, fico vendo as pessoas com os braços, tudo tapado de tatuagem, não tenho nada contra, acho até muito bonito, às vezes. Mas, às vezes, deve ser mais complicado o cara chegar em uma empresa totalmente... Mas se ela for uma empresa de publicidade e tecnologia, até vai ser, dando um exemplo, tem outras categorias que têm mais informalidade, isso vai ser até bem-vindo, né? Bem-vindo. Até pode ser bem-vindo isso, então não depende muito da cultura da empresa, tem empresas que o pessoal trabalha de chinelo, trabalha de bermuda, então vai muito da cultura da empresa. Que bom. Eu acho que o importante, Machado, é procurar um pouco de neutralidade no primeiro encontro. Você não está indo para uma festa, então não arrisca, né? Claro. Fores neutras, procura conhecer a empresa ou pelo site, se tiver condição, um dia antes, passa na frente, vê como o pessoal se veste. O pessoal hoje é tantas pessoas concorrendo que é no detalhe que você consegue ou não a posição. Como tem, parece que baixou um pouquinho o número de desempregados no Brasil, mas mesmo assim está acima de 11 milhões. Quer dizer, 11 milhões de pessoas procurando emprego é um número realmente assustador. Machado, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. A Suíça tem em torno de 10 milhões de habitantes. Nós estamos falando de 11 milhões de pessoas desempregadas fora, mão de obra informal, que a gente vê aí nas ruas, que não é pouca. Então temos um problema complexo. Eu trabalho ali na rua da praia durante o dia e vejo aquele centenas, eu não vou dizer dezenas, são centenas de pessoas trabalhando com uma toalhinha no chão e dando produto, tentando ganhar um dinheirinho. Professor Hério, a dona Aline mora nas cidades de Alvorada. E ela pergunta o seguinte, atua há cerca de 15 anos em vendas, mas quer trocar pela área financeira. É possível? Não, essa pergunta era para o João, mas em todo caso, pode ser. Esse mesmo professor, já que eu falei, então vou repetir, atua há cerca de 15 anos em vendas, mas quer trocar pela área financeira. É possível realizar essa transição de carreira? Olha, sempre é possível, a gente não pode dizer que não, mas é difícil. As empresas, principalmente nesses momentos de trabalhar com os quadros mais reduzidos, elas procuram ter pessoas especializadas e que realmente consigam dar respostas. Por outro lado, é o meu dia a dia, a gente está recebendo pessoas me pedindo orientações em relação a isso. O que eu sempre coloco, se você tem esse objetivo, planeje isso, talvez no espaço de um a dois anos, dentro do possível, vá fazer cursos na área em que você está mirando, procure direcionar a leitura de artigos, de reportagens, de livros nesta área, procure participar de associações que hoje têm participações até mesmo gratuitas, como a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no Rio Grande do Sul, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, são entidades que reúnem profissionais, ou seja, vai para a tribo, vai mergulhar nesse grupo, para que você possa começar a sintonizar com as falas, com os temas e os assuntos, vamos dizer assim, do momento. É um processo difícil, principalmente passado algum tempo, em torno de 15 anos, como comentou, mas não é impossível. O que precisa é realmente ter um pouco de paciência, se organizar para essa caminhada, para que o mercado, enfim, perceba. E às vezes até internamente essa percepção, ela acontece mais rapidamente. E é importantíssimo que a pessoa tenha vontade também de fazer as coisas acontecerem, não é, professor? Porque não adianta ficar lá um tempão todo e dizer, bom, isso aqui eu não gosto de fazer. Aí é complicado. Eu já tive casos aí de que as pessoas estão num momento, assim, de muita, né, tudo errado, tudo é ruim, nada funciona, né, e a gente conseguir trabalhar um pouco e virar páginas, o que está funcionando, o que você já fez, o que já te brilharam os olhos aí. E é interessante que algumas pessoas se dão conta de que estão no lugar certo, estão na atividade certa, então é um momento que não está sendo favorável. Mas conversas, né, com pessoas, vamos dizer assim, mais imparciais, que não colocam em risco a posição dentro da empresa, muitas vezes abrem janelas aí que estão bem próximas da gente. João Custódio, o Felipe mora na cidade de Novo Hamburgo, e ele pergunta o seguinte, como devo me preparar, aqui já não tem nada a ver com roupa, com currículo, com nada, como devo me preparar para uma entrevista de emprego? Bom, Felipe, uma coisa importante, né, que todo candidato deve se preocupar antes de ir para a entrevista de emprego, é fazer uma pesquisa para conhecer a empresa. Não raro, ainda essa semana eu estive conversando com um empresário do segmento de comércio de vinhos, e que ele se depara com candidatos que chegam para a entrevista e não sabem o que a empresa vende. Quantos filiais tem a empresa? Qual o número de pessoas? Então, o primeiro passo é pesquisar um pouco da empresa antes de ir para a entrevista. Olhar as atribuições do cargo, se de repente exige, por exemplo, conhecimento de uma língua estrangeira, está preparado para uma entrevista em inglês, ou para o espanhol, enfim, a língua que for solicitada. Reservar uma hora e trinta para a entrevista, mais ou menos, porque às vezes as pessoas falam, vou lá na entrevista, tem meia hora, estou liberado. Às vezes tem entrevista, tem uma prova, um teste na sequência, então é importante se preparar em torno de uma hora e trinta para esse momento da entrevista, chega lá com pressa de sair, já está com problema, pode perder uma excelente oportunidade. manter-se calmo, para controlar o nervosismo, tentar chegar em torno de 15 minutos antes, e se eventualmente houve um contratempo, um acidente na estrada, no caminho, ligar para avisar, porque isso pode acontecer. Mostra o interesse, né? Mostra o interesse, se a pessoa chegar atrasada sem avisar, é um problema bem grande. Mas eu só vou fazer uma complementação, se é possível. Mas a dica aqui, em termos de entrevista, cuidado com a armadilha da primeira pergunta. É natural que o entrevistador comece pela pergunta, fala um pouco da tua vida, fala um pouco da tua trajetória profissional. A pessoa está um pouco nervosa, motivada, quer entrar na empresa... Pouco é a boa vontade sua, né, pessoal? E aí tu vai falar da tua vida 10 minutos, 15 minutos. Muitas empresas se organizam para uma hora e meia, né, João? Umas outras, assim, há 40, 45 minutos e tem uma fila, viu? Então, já na primeira pergunta, você sendo entrevistado, consome 10, 15 minutos, essa pessoa não terá a oportunidade de fazer mais duas ou três perguntas, que realmente possibilitarão te conhecer. Então, eu sempre oriento as pessoas, no máximo 7 minutos, responda essa pergunta, que 100% das vezes começa por ela. E preparado para outra, e procure ter ciclos de respostas, aposta 5, 7 minutos, para dar a oportunidade ao entrevistador conhecer mais, fazer perguntas, e em algum momento ele vai começar a colocar qual é a grande preocupação dele. Eu aposto que na terceira pergunta, ele vai dizer, João, a parte, assim, de contas a pagar, tu tem domínio, conciliação com os bancos, opa, ele abriu a porta para dizer qual é o problema dele, e a loja deles que você possa atender, você passa a conduzir a entrevista. Está vendo só, João? Então, obrigado por ter trazido o professor aqui. Você é o mestre, né? Nós já estamos quase no finalzinho do programa. Então, eu vou aproveitar, João, vou lhe fazer uma última pergunta aqui. Tem uma entrevista online, é a da Sheila de Canoas, bem rapidinho, João. Tem uma entrevista online marcada para a próxima semana. Quais cuidados devo tomar? Bom, Sheila, está crescendo muito o número de entrevistas online, até por uma questão de tempo, dos candidatos, dos entrevistadores. Então, é importante, primeiramente, reservar um espaço silencioso para a entrevista, avisar aos familiares, às pessoas que convivem naquela residência para que não te chamem naquele período, para que a gente tenha atenção total naquela entrevista. Certifique-se que a internet está em uma velocidade adequada para a entrevista, para que tenha uma boa fluidez, uma boa iluminação na sala, para que tenha uma boa fluidez. Também é importante ter o estar vestido como se estivesse presencial. Às vezes, as pessoas estão tão informais para uma entrevista online é que tem que pensar como se estivesse presencialmente. E manter o contato visual com o entrevistador. A pessoa começa a conversar e começa a olhar para os lados. Isso ajuda a passar confiança quando a pessoa consegue manter o contato visual com o entrevistador. João Custódio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Realmente, o programa fica curto, principalmente quando o assunto é muito bom. O programa fica mais curto ainda. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volto sempre. Muito obrigado. Eu espero, acho que são temas que às vezes a gente vai ter que trazer recorrente, porque o programa às vezes não dá conta de responder um número de perguntas, que deve ter várias aí para eu responder ainda. Professor Hélio Nascimento, leve um abraço grande para os seus colegas lá da SPM. Eu tenho um prazer muito grande de entrevistá-lo, de conversar com o senhor, porque também tenho uma filha que estuda lá na SPM, que está fazendo relações internacionais. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor não precisa nem esperar pelo João. Pode telefonar para mim e dizer, oh, Machado, estou indo aí. E está com as portas tão abertas aqui. Tá, ok. Machado, muito obrigado pela oportunidade. Como eu comentei no início, ele é um assunto realmente que quem hoje em dia não está aí, ou diretamente, ou os filhos, os parentes, precisando de um apoio, uma ajuda, né? E responder essas perguntas um pouco, porque a nossa experiência certamente ajuda um pouco. Dizer a Terezinha que vai ser um prazer. deixar o livro aí para ela. E só um comentário, né? Eu não vim com gravata vermelha, mas vim de azul. Eu tinha que fazer um gol. Quem é que mandou provocar, viu? Esquece aqui tudo que eu disse, que as portas estão abertas aqui. É brincadeira. Muito obrigado. Lembrando a todos vocês que amanhã às seis e meia eu estarei de volta aqui, nós vamos tratar de Direito de Família, e comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.